Boa noite, estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Roda Viva de hoje vai debater o recente pacote de medidas econômicas do governo e também o Estado-Geral da Economia Brasileira. A nossa bancada é formada por Luiz Carlos Bresser Pereira, economista e ex-ministro da Fazenda, Alexandre Schwarzman, economista e ex-diretor da área internacional do Banco Central, Zeina Latifi, economista, chefe da XP Investimentos, Bernard Api, economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Gésner de Oliveira, economista e professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Contamos também, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você também pode participar, é só mandar a sua pergunta ou comentário para a hashtag Roda Viva no Twitter. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação aqui. Bom, o governo, a proposta de teto de gastos já foi aprovada, a reforma da Previdência está em andamento e diante de uma economia sem reação, o governo decide aí, adota medidas para aliviar um pouquinho os custos do setor privado. Eu gostaria que nesse primeiro bloco, os senhores, cada um detalhasse, é claro, de forma mais objetiva para a gente, para todo mundo participar dessa rodada. Essas medidas do governo, vou começar com a única mulher aqui da bancada, a Zeina Latifi. O pacote não foi tímido demais, não, Zeina, para um país aí com 12 milhões de desempregados? Boa noite. Boa noite. O problema é que não existe bala de prata e a gente tem que começar de algum ponto, né? O pacote, ele tem dois braços, duas partes. Uma que é emergencial, envolve crédito do BNDES, se envolve algo como um refis, né? Para pagamento de impostos, renegociação. É a emergencial, quer dizer, não é o pacote dos nossos sonhos, né? Emergência, emergência. Eu preferia, por exemplo, ver o BNDES caminhando para alguma coisa do tipo avançar na parte de garantias, né? Que é muito a ideia do Sérgio Lazzarini, um especialista nessa área. Agora, enfim, é emergência, né? E hoje a gente tem uma preocupação muito grande com crédito, a gente tem condições monetárias ainda muito apertadas, o Banco Central começou a cortar juros, mas de qualquer forma a gente está falando que o crédito secou e aí você tem, né, um conjunto de empresas que precisam de um, dessas, dessas medidas emergenciais. Bom, segunda, segunda parte do pacote é a questão da desburocratização, reforçar a cadastro positivo, quer dizer, são medidas que são impactos de mais longo prazo, é o que a gente chama da agenda microeconômica, que não é uma agenda que vai rapidamente trazer efeito na economia, mas ela é muito importante no médio e longo prazo. Esse conjunto de medidas, né, da agenda microeconômica, ele é tímido? Ele é. Quando a gente pensa em agenda microeconômica, na verdade a gente está falando de um rol muito mais amplo, que vai desde discutir insegurança jurídica no país, passando por questão de complexidade tributária, definição do papel das agências reguladoras, quer dizer, tem um, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, é, acho que seria muito importante o governo traçar plano de ação abrangente para, para essas questões, né, de agenda microeconômica. Esse é um início, acho que são medidas grosso modo na direção correta, mas sim, ainda é um início, seria muito importante a gente seguir, né, e enxergar de fato uma agenda para o país na questão microeconômica, algo para este governo e para os próximos. Muito bem, ministro Bresser Pereira, boa noite, muito obrigado pela participação. Era o que dava para fazer, né, se pensou aí em não ter uma, uma medida com muito impacto político, não é isso? Mas que também trouxesse um foco aí numa agenda positiva. Foi isso mais ou menos o que o governo deve ter pensado? Deve ter sido. Eu acho que a Zena já disse o que é o pacote, né, ele é bem-vindo, né, há muito tempo estava faltando. Agora, o meu entendimento é que o governo que nós temos, quer dizer, e mais do que isso, o governo que nós temos desde o dia 1º de janeiro de 2015, portanto, pegando o segundo termo da presidente Dilma e agora do Temer, estão reagindo diante de uma crise que eu nunca vi tamanha. Eu não me lembro de uma crise, de uma recessão tão profunda e tão violenta quanto esta. Estão reagindo de uma maneira muito simples, agravando ainda mais. Eu acho isso de uma irresponsabilidade acima de qualquer medida. Quer dizer, nós temos um problema fiscal, sem dúvida, uma crise fiscal. mas, quer dizer, nós temos também uma grande recessão, quer dizer, e temos uma semistagnação que vem desde 1994, ou desde 1980, se quiser, mas desde 1994 para deixar a parte anterior ao plano real. Quer dizer, então nós temos três grandes problemas. Semistagnação de longo prazo, uma imensa recessão e uma crise fiscal. E o que é que esses governos vêm fazendo desde o dia 1º de janeiro de 2015? Vêm olhando exclusivamente para a crise fiscal e vêm tentando resolvê-la no curto prazo. Eu acho isso uma loucura, porque isso agrava a crise e agrava e agrava. Quer dizer, nós mantivemos essa taxa de juros escandalosamente alta nessa recessão. Nós imaginamos que, e eu acreditei nisso no começo, me penitenciou em janeiro de 2015, eu acreditei na história, que a crise era uma pequena crise e que, portanto, se fizesse um programa de ajuste, voltaria a confiança dos empresários e eles investiriam. Isso não é verdade. E por que o senhor acreditou que era uma pequena crise? O que é que mostrava? Não, eu não sabia bem porque, eu não sabia, a crise nos pegou todos de surpresa. Quer dizer, em janeiro de 2015, o boletim Focus previa que o Brasil cresceria 0,5% no ano de 2015. Nós caímos 3,8%. Então, nós não tínhamos ideia da coisa. Mas hoje eu sei qual é a causa da crise, da recessão. O que é essa recessão? Essa recessão é uma grande crise financeira. Demorei para entender isso, porque não é uma crise financeira de balanço de pagamentos como é típica das crises financeiras de países em desenvolvimento. Não houve isso. Não houve suspensão do crédito externo do Brasil. Também não é uma crise bancária, graças a Deus. Os bancos estão firmes e fortes. É uma crise financeira das empresas. Essas empresas, desde 2007, as empresas que não são commodity e que não são mercado interno, não são serviços non-tradable, Essas empresas, com uma taxa de câmbio altamente apreciada, a taxa média de câmbio a preços de dezembro de 2015, nesses sete anos, 2007 a 2014, foi R$ 2,60 por dólar, quando precisava R$ 3,80 para tornar competitivas as boas empresas. Torno de. Uma diferença imensa. Resultado, o lucro dessas empresas foi embora, elas se endividaram, há uma taxa de juros extremamente alta, estão quebradas. Quer dizer, em dezembro de 2014, elas estavam quebradas e aí veio, e neste ano de 2014, houve o gatilho da crise. Qual foi o gatilho? Foi a queda violenta no preço das commodities, que aconteceu durante o ano de 2014 com o minério de ferro e a soja. Então, era diante dessa crise, o governo tinha que enfrentar essa crise, primeiro. Agora, dois anos depois, é essa coisinha. Bernardo Api, boa noite. Algum efeito aí a curto prazo? Eu acho que, do ponto de vista de curto prazo, eu concordo com a Zena. O que tem efeito no pacote é, principalmente, ampliação de crédito do BNDES. Talvez a questão do refis que tem no pacote, que vai ajudar as empresas a melhorarem o balanço, quitarem dívidas tributárias atrasadas. Agora, o pacote, ele é fundamentalmente de longo prazo. Acho que não é ele que vai fazer a economia brasileira retomar o crescimento no curto prazo. Acho que tem medidas boas, é importante a gente entender isso dentro do pacote. Só para dar um exemplo, essa ideia do cadastro positivo, que está dentro do pacote. Hoje, ele é opcional. A pessoa pode ir lá e abrir o cadastro positivo se quiser, autorizar o banco dela a mandar as informações para o cadastro. No pacote, o que eles fizeram? Passa a ser agora, o default passa a ser, abre-se o cadastro positivo. Se eu não quiser, eu peço para não abrirem. Isso não tem efeito de curto prazo, mas no longo prazo, vai ter um efeito muito positivo no mercado de crédito. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma conta no banco, e o banco sabe se você é um bom pagador ou não. Então, você toma um crédito, paga em dia, e só o banco sabe. Ninguém mais sabe que você é um bom pagador. Como ninguém mais sabe, o banco não tem interesse em reduzir o juro para você, porque só ele sabe que você é um bom pagador, e os concorrentes deles não sabem. Com o cadastro positivo, os concorrentes vão saber. Então, vai começar a ter uma disputa pelos bons pagadores na economia brasileira. Isso é bom, isso é positivo. Quando você tiver o cadastro positivo, e todo mundo tiver lá o seu histórico de crédito, e mostrar que a pessoa é uma pessoa que paga as dívidas em dia, e a maior parte das pessoas paga as dívidas em dia, quando ela for tomar um crédito, a pessoa vai ter lá, ela vai ter uma nota, e as pessoas, quem estiver fornecendo crédito, vai dar uma taxa de juros boa para ela, e isso vai ser bom no longo prazo. Não tem efeito no curto prazo, demora alguns anos para isso fazer efeito, mas no longo prazo é positivo. Tem várias outras medidas na linha de desburocratização, facilitar os procedimentos de comércio exterior, tem um dado, um item do pacote que ninguém prestou atenção, que é um sistema muito interessante de gestão territorial, que vai cruzar o imóvel georreferenciado, quer dizer, você vai pegar a via, fazer o georreferenciamento dos imóveis e cruzar com os dados dos cartórios de registro de imóvel, isso vai ajudar a dar garantia para créditos, vai ajudar a, no longo prazo, equacionar o problema fundiário no Brasil, vai ver onde tem conflito de propriedade, tudo isso é bastante positivo. Agora, os efeitos são mais de longo prazo. No curto prazo, é difícil você conseguir reativar a economia com medidas de natureza microeconômica. Tem, talvez, alguns tipos de medidas que talvez pudessem fazer mais efeito no curto prazo, que de fato não foram contempladas no pacote, que são medidas que reduzem a insegurança jurídica para investidores. Então, vou dar um exemplo. Guerra Fiscal do ICMS. Hoje, no Brasil, todos os estados dão incentivo de ICMS, eles são ilegais, mas se tornou uma prática comum no Brasil. E por que eles são ilegais, as empresas morrem de medo que tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabe, anule esses incentivos do dia para a noite. E o que está acontecendo no Brasil hoje? Tem várias empresas que estão deixando de investir porque se elas receberem o incentivo, elas tenham medo de ter uma decisão que leva elas a perderem o incentivo. E se elas investirem em seu incentivo, elas não são competitivas com quem já está instalado e tem o incentivo. Então, a gente tem hoje algumas medidas que poderiam reduzir a insegurança jurídica para o investimento, essa é uma delas, encontrar uma saída organizada para a questão da guerra fiscal, que talvez pudesse ter, num prazo mais curto, um efeito positivo sobre o nível de investimento e a recuperação da economia. Fora isso, e aí eu concordo com a Zena de novo, eu acho que é importante avançar muito mais na agenda de reformas microeconômicas e tem questões muito mais importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, que eu posso falar um pouco depois sobre o tema. O que tem, que é questionável, e a gente pode discutir depois, porque eu acho que aqui nós vamos ter opiniões um pouco divergentes, é se, além dessas medidas, o governo talvez não tivesse, não devesse ter uma medida que fosse menos contracionista do ponto de vista de demanda no curto prazo, mas isso a gente pode conversar depois. O dinheiro do BNDES também é uma boa medida para esse momento agora, a curto prazo, não é isso? O dinheiro do BNDES, é engraçado o dinheiro do BNDES, ele, na verdade, de todas as medidas é que vai mais contra o discurso da equipe econômica. A equipe econômica entende que você tem que reduzir a participação dos bancos públicos e do crédito favorecido na economia. E eles têm razão no longo prazo, é fato. De fato, no longo prazo, é melhor você reduzir a participação dos bancos públicos e do crédito favorecido na economia brasileira. Mas no curto prazo, quando você tem a economia estagnada, parando, faz sentido você usar esse instrumento, desde que você não comprometa a meta de longo prazo de reduzir isso ao longo do tempo. Então, de todas as medidas, é a que provavelmente tem mais efeito no curto prazo, mas dificilmente vai ser suficiente para fazer a economia voltar a crescer rapidamente nos próximos meses. Já temos várias perguntas aqui dos telespectadores que estão nos enviando, daqui a pouco eu vou colocar aqui na roda, mas antes vamos, falta ainda o Alexandre Schwartzman e o Gessner. Schwartzman, esse foi um pacote bom para depois da crise, é isso? É, acho que quase que você está no primeiro lugar. Boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu acho que é, é um pacote, mesmo para depois da crise, eu não diria que ele é um pacote bom, porque acho que as coisas boas são as coisas que foram rapidamente mencionadas aqui pela Zena, pelo, vou chamar de Beca, porque é o Beca, amigo há muito tempo, que é a questão, tem coisas importantes de, a questão de investimento, de direito de propriedade bem definido, de reforma tributária, etc. Eu, eu acho que o pacote, ele é meio, na expressão em inglês, é meio motherhood and apple pie, maternidade e torta de maçã. Ninguém em sã consciência é contra a mãe ou torta de maçã. Mas não é exatamente o tipo de coisa que vai, está mudando o jogo nesse exato momento. Eu acho que o problema, na verdade, está na gênese desse pacote. Quer dizer, por que que ele apareceu? Ele apareceu meio do nada, porque o desempenho econômico está ruim, talvez porque a crise política tenha se aguçado em cima de denúncias da Lava Jato que começaram a chegar mais próximas do círculo íntimo de governo. Eu acho que ele é muito mais uma iniciativa de, falar que é marketing é um pouco exagero, mas é muito mais uma iniciativa de relações públicas com um pouco de economia do que, de fato, uma tentativa de lidar com o problema da crise. Então, é um pouco um apanhado dessas coisas. Então, deve ter um monte de projetos que estavam já em desenvolvimento. Ali, muita gente discutindo esse projeto. a gente estava conversando antes, eu e o Beco estavam conversando, ele estava explicando a questão lá de geolocalização. Ele falou, isso é uma coisa que está há algum tempo, estava parado, então aproveita, vamos colocar isso aqui porque isso é legal. Momento de crise política se colocou para uma agenda positiva. tenta fazer mais ou menos, assim, dar uma impressão de que você não está parado, que você não tem só uma agenda fiscal. Agora, vamos colocar a coisa também nos devidos termos. A gente não fez ajuste fiscal algum, muito menos um ajuste fiscal radical. A gente tem uma promessa de que nós vamos fazer um ajuste fiscal ao longo de X anos. A verdade é assim, o gasto público em 2015 foi maior do que o de 2014, o de 2016 foi maior do que o de 2015. Então, o ajuste fiscal nesse país não aconteceu ainda. Pode ter uma intenção, essa intenção, inclusive, tem se materializado em algum medida, não diretamente na questão do gasto público, mas eu acredito que ela tem ajudado, entre outras coisas, o processo de redução de risco do país, queda de taxa de juros, quer dizer, a aprovação das medidas de ajuste fiscal, ainda que elas vão ter efeito num prazo muito mais longo, elas de alguma forma já trouxeram algum benefício do ponto de vista de avaliação de risco, mas é isso, a gente aumentou o salário de funcionalismo, fez uma reestruturação da direita dos Estados, que era absolutamente necessária, mas que em hipótese alguma está levando a uma redução pelo menos agora de gasto público por parte dos Estados também, então ajuste fiscal a gente tem uma promessa, não uma execução ainda, a gente espera que em algum momento isso venha. E a razão é muito simples, porque quando eu tenho dito a crise fiscal tomou tamanha dimensão que o urgente ficou no lugar do importante. eu lembro quando eu estava no Banco Central, o Beca estava lá no Ministério da Fazenda, tinha um espaço para discutir uma agenda microeconômica basicamente porque a casa macro estava arrumada, então fez-se um ajuste fiscal, a inflação veio para baixo, o balanço de pagamentos estava ok, quer dizer, aqueles problemas que normalmente afligem o Brasil estavam razoavelmente bem endereçados, então você pôde dedicar tempo, energia de uma equipe econômica para fazer uma série de reformas microeconômicas que tiveram efeitos grandes, recuperação de todo o crédito imobiliário, a criação do consignal, tem uma série de coisas que foi importante no ciclo de expansão ali de 2004 até 2010, 2011. Agora, não dá, a verdade é a seguinte, a gente tem uma trajetória de dívida que é uma trajetória preocupante, nossa dívida bruta era 50 e poucos por cento do PIB lá no final, meados de 2000 e 2014, ela está na casa de 70 e poucos por cento do PIB, quer dizer, é uma trajetória que se não for feito nada, você vai para uma trajetória explosiva e a gente sabe onde termina uma trajetória explosiva de dívida. Então, a verdade é que a crise fiscal se impôs ao resto, então não tem jeito, quer dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar o problema fiscal, ou pelo menos dar um horizonte dentro do qual esse problema fiscal vai ser endereçado, a gente está trabalhando em um horizonte, todo mundo que fez as contas desse pacote do teto de gastos, etc., sabe que a reversão de trajetória de dívida é uma coisa lá para os anos 20, seguramente não antes de 21, talvez depois de 24. Então, é esse horizonte que a gente está falando. Então, existe um ajuste fiscal um curso, mas é um ajuste glacial das contas públicas. Muito bem, Gérard Oliveira, boa noite. Boa noite. Você também esperava mais das medidas ou não? Olha, eu não esperava nada. Na verdade, eu acho que a noção de pacote é algo absolutamente ultrapassado. Eu acho que é um vício que nós temos no passado de pacote de medidas como se, de repente, você fosse reunir um conjunto de medidas e anunciar para todos que agora a economia vai funcionar. Salvou a pátria. Salvou a pátria. Se fosse assim, já devia ter sido feito. Então, eu tenho a impressão que as reformas, muitas delas contidas e muitas medidas louváveis, a desburocratização, o cadastro positivo de crédito, várias medidas louváveis que estão contidas no pacote, são medidas, são processos. São processos de mudança. Aliás, como a gente vai ter a oportunidade de falar sobre reforma tributária e outras medidas, todas são graduais. Seria irrealista pensar, salvo em circunstâncias históricas muito especiais, de guerra civil, de revolução, etc., que você pudesse fazer grandes alterações em curto espaço de tempo. São processos de reforma. Então, a noção de pacote, por si só, já fica enfraquecida. Por que tem pacote? É claro que é uma situação de mal-estar geral. Hoje o Brasil vive essa situação de mal-estar. situação de mal-estar, tem um índice em macroeconomia que é a taxa de miséria, que é a soma do desemprego com a inflação. É o que há de pior. Se a gente pegar 2015, nós tivemos 10,7% de inflação, um horror, e 8,5% de desemprego, 19,2%. 2016 melhorou muito a inflação. A gente vai ficar na meta, no teto ali da meta, 6,5%, mas o desemprego piorou. Vamos ficar de 17,9%, 18% de taxa de miséria. E 2017, infelizmente, todos vamos brindar o ano novo, etc., só que a taxa de miséria vai ficar mais ou menos a mesma. Ainda bem que a inflação vai reduzir, as expectativas vão nessa direção, vamos ficar aí com algo abaixo de 5%, mas um desemprego, pelo menos que nós projetamos, da ordem de 13%. É um desemprego bastante elevado para o caso brasileiro, num curto espaço de tempo. A gente saiu de um mercado de trabalho extremamente apertado, praticamente pleno emprego na noção brasileira, para um desemprego bastante elevado. Então, é essa sensação que é natural, é humano que as pessoas vão, então vamos fazer um pacote. Agora, houve avanços razoáveis. Eu diria, apesar de todas as qualificações que o Alexandre fez, eu acho que ninguém imaginava em sã consciência, alguns meses atrás, que seria possível aprovar a PEC 55, a PEC de teto dos gastos. Do teto dos gastos. Todas as avaliações, no sentido, isso é muito complicado, vai demorar, etc., foi aprovado. Com todas as limitações, o desenho, tecnicamente, há várias razões, o desenho poderia ser melhor, etc., etc., vai haver aumento real de gasto, na verdade, em 2017, porque a gente vai ter a inflação de 2016 maior do que a inflação de 2017, a gente vai ter um pequeno aumento real, uns 2% real, mas é um grande avanço do ponto de vista de perspectiva de organização das contas públicas, se aliado a outras reformas. Quer dizer, então o foco não é pacote, o foco tem que ser a continuidade desse programa de ajustes, que tem que ser seguido pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista e uma série de outras mudanças importantes. Queria dizer, William, que do ponto de vista do conjunto da política econômica, é natural que o ajuste fiscal ganhe relevância, mas eu acho que nós perdemos duas outras pernas da política econômica, ou pelo menos elas não puderam ser suficientemente enfatizadas por diferentes razões. Uma delas é o investimento em infraestrutura. Esse é o tipo de coisa, a gente precisa criar uma fronteira de expansão na economia. Porque não dá só para fazer ajuste fiscal, a gente precisa criar uma perspectiva de expansão consistente. E o investimento de infraestrutura é essa a perspectiva. Aqui um exercício, William. Nós pegamos os investimentos do Crescer, do programa do governo Temer Crescer. Dá algo perto de 70 bilhões de reais de investimentos razão. não tem aquelas espumas que a gente vê no passado que somavam mais de centenas de bilhões, etc., bioceânica, para cá, para lá. Não. Isso são investimentos factíveis. A demanda para eles, etc. Esses 70 bilhões, se nós aplicarmos a matriz insuloproduto do IBGE, nós temos um impacto sobre o produto da ordem de 180 bilhões. Um impacto sobre emprego de quase 3 milhões de emprego. Então, é extremamente relevante. É lícito perguntar, bom, tudo bem, mas com que dinheiro? Tem um problema de dinheiro, mas tem, sobretudo, o problema de arranjo institucional. Por exemplo, o tema, acho que foi a Zena que mencionou, o tema de garantias é fundamental. Estados têm feito parcerias, apesar de toda a crise, municípios têm feito parcerias, porque como que o município vai fazer aterro sanitário, vai fazer iluminação pública, mobiliário urbano, esgotamento sanitário, ele precisa ter parcerias, precisa privatizar, precisa ter o setor privado mobilizado. Ora, para fazer isso precisa garantir. É possível, sem grandes reformas, avançar muito nesse sentido. Eu acho que o esforço do governo deveria ser nessa direção, para realmente deflagrar não só o pacote federal de investimentos em infraestrutura, mas também os pacotes municipais estaduais. Eu acho que a gente poderia ter um grande avanço nesse sentido da infraestrutura. Perfeito. E no próximo bloco nós vamos detalhar mais um pouco todos esses pontos que os senhores abordaram aqui e também ler as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos ao vivo com o debate sobre a economia brasileira e o recente pacote de medidas do governo para o setor. Estamos de volta ao vivo com o debate sobre a economia brasileira e o recente pacote de medidas do governo para o setor. Agora eu vou já introduzir uma pergunta do telespectador Rodrigo Mercúcio. Ele está dizendo aqui que renúncias tributárias devem chegar a 285 bilhões em 2017. Até que ponto as renúncias são boas para a economia? Quem responde isso? Posso começar? A vontade. A gente tem renúncias tributárias que a gente chama gastos tributários que são algo como quase 5% do PIB já, né Beca? Acho que é por aí. E o Brasil teve um crescimento muito forte dessas renúncias no mandato da Dilma. Inclusive numa agenda que é contrária do que a gente observa na experiência mundial. Então os países desenvolvidos, o CDE, enfim, tem perseguido a agenda de reduzir esse tipo de incentivo porque tem pouca transparência, pouca deliberação da sociedade, você vai meio que automaticamente renovando sem um debate, sem um processo, enfim, essa deliberação democrática. Sem misturação, né Zena? Sem cuidado. Ninguém jamais mediu qual que era o impacto disso. Foi fazendo. Vai fazendo, né? E sem o devido cuidado com o recurso público. Então, primeiro que assim, a agenda lá fora, na agenda internacional é de redução de gasto tributário e a gente foi no sentido contrário de aumentar. bom, se tivesse funcionado, tudo bem, mas não funcionou, né? A gente teve uma renúncia tributária enorme que não gerou estímulo, né? O termo que o Gustavo Franco fala, né? A Bolsa Empresário, ela de fato não trouxe investimentos no setor produtivo, não socorreu a indústria como se imaginava. Então, eu não tenho dúvida que essa é uma agenda que a gente vai ter que avançar. vejo nos documentos da Fazenda, no discurso da Fazenda que essa é uma agenda que vai chegar a hora dela, né? De rever esses estímulos todos e analisar a relação custo-benefício de cada uma dessas políticas. Só não acredito que é uma coisa com que tem um espaço agora, né? Acho que agora a ênfase principal é na reforma da Previdência, né? Uma vez que já passou a PEC do Teto vai ser, todo o esforço político vai ser para aprovar a reforma da Previdência e acho que o governo não vai querer diluir esforços aí com outras agendas porque, enfim. Então, acho que essa agenda vem, não é agora, eu acho que vai ser em outro momento e acho que vai ser saudável para o país reavaliar esses estímulos tributários todos. Outra pergunta aqui também que apareceu já até me perdi aqui onde é quem fez a pergunta é em relação aqui, ó Tânia Xavier com a inflação controlada num quadro recessivo ministro não é hora de baixar mais os juros? É, mas eu gostaria antes de falar sobre o que a Zeina falou porque eu estou de pleno acordo com ela ou não, não estou tão de pleno acordo Zeina, só por uma coisa porque eu sou a favor de urgentemente se acabarem com todas essas renúncias tributárias para as empresas e para as igrejas e para os clubes e para as, etc. Eu acho que essas isenções tributárias não fazem o menor sentido são contra a lógica de um sistema capitalista de mercado que funcione bem então isso não funciona a grande a crise fiscal que nós temos uma das causas foi a loucura da Dilma quando ela resolveu fazer as desonerações das empresas e fez uma grande festa nessa área dizendo que aquilo era política industrial aquilo realmente foi uma forma de quebrar o Estado muito incompetente então eu acho que isso devia estar na nossa agenda de acabar com essas renúncias fiscais tributárias urgentemente mas os tributos no Brasil não são elevados demais ministro os tributos no Brasil não são muito elevados como é que compensaria as empresas as empresas pagavam antes o que as empresas precisam é lucro lucro elas precisam poder ter lucro as empresas brasileiras industriais não tem lucro há muito tempo a taxa de lucro dela zerou e por que que não tem lucro não tem nada que ver com renúncias tributárias quer dizer não tem lucro e não se conserta desse jeito não tem lucro porque tiveram uma taxa de câmbio apreciada durante sete anos eu já disse os números aqui ora quer dizer altamente apreciada isso tornou as empresas absolutamente não competitivas quer dizer e elas então se endividaram não tiveram lucro se endividaram e quebraram as famílias aconteceu a mesma coisa também as famílias estão quebradas resultado elas não investem as empresas as famílias não consomem nós estamos numa imensa recessão quer dizer então nós temos que consertar isso mas não é consertando dando isenção tributária isso é desenvolvimentismo do século retrasado posso dar um exemplo aqui sobre essa questão acho que nesse ponto nós estamos em consenso com todo mundo aqui de que de fato gasto tributário benefício tributário no geral não é positivo vou dar um exemplo aqui só para entender o ponto não é se isso aumenta a carga tributária ou não se você não quiser aumentar a carga tributária elimina os benefícios tributários e baixa a líquida dos impostos tem nenhum problema você pode manter a carga tributária constante eu vou dar um exemplo tem um cálculo que o Zé Roberto Afonso fez há um tempo que cada emprego só de benefício tributário federal cada emprego na zona franca de Manaus custava acho que 120 mil reais isso já uns 3 anos atrás o problema é que nenhum dos trabalhadores recebe 120 mil reais por ano significa que como é que você está gastando dinheiro para você gerar os empregos você está gastando 120 mil reais por trabalhador só que cada trabalhador recebe menos que isso quer dizer se você passar lá de helicóptero e jogar o dinheiro a população de Manaus vai ficar melhor do que com os benefícios está certo essa questão a gente precisa analisar custo-benefício das políticas precisa saber olha o que você está tendo de benefício compensa o custo do que você está fazendo essa é a grande questão agora tem um motivo no Brasil para usarem tanto benefício tributário é que o orçamento é tão amarrado que em vez das pessoas tentarem conseguir alguma coisa via dinheiro do orçamento eles tentam conseguir via algum benefício tributário quer dizer as coisas estão um pouco amarradas eu acho que a renúncia vem toda a exceção para esse ou aquele setor vem de um sistema completamente desorganizado com uma diferenciação de alíquotas brutal o que gera uma ineficiência fenomenal agora eu queria lembrar aqui que nem sempre a desoneração tributária é ruim para investimento e para setores com fortes externalidades positivas você deveria ter desoneração eu achei por exemplo recentemente houve uma proposta de desonerar o investimento em saneamento uma proposta a meu ver correta nós fizemos o cálculo e chegamos à conclusão que o impacto de cada desoneração era neutro do ponto de vista da arrecadação e evitava a enorme ineficiência das empresas pagarem o imposto vai para o governo federal daí volta com uma burocracia fenomenal então a desoneração de investimento de uma maneira horizontal para setores com fortes externalidades positivas é correta então eu acho que esses conceitos são importantes porque senão parece que qualquer desoneração é ruim o problema todo é que justamente nós não fazemos isso não, não mas aqui eu estou dando um exemplo em que nós fizemos e que infelizmente o governo Temer não aprovou deveria ter aprovado mas enfim não é o nosso histórico o nosso histórico foi desoneração de fato para alguns setores e como você falou a lógica de escolha deles é uma lógica absolutamente errótica errótica é quem tem mais quem grita mais leva e obviamente tem alguns não só as distorções que isso causa o Becker chamou bem a atenção mas o fato de que você passa a ter um processo político no qual ou um processo econômico na verdade em que a busca pelo favor governamental passa a ser a atividade principal da empresa que é basicamente quando você vai para o capitalismo de compadres ou para o que o Acemoglu e Robinson dois economistas chamaram de instituições econômicas e políticas extrativistas em que a briga na verdade é você tentar conseguir algum favor governamental e isso é uma receita para não crescer se você tem instituições que levam esse tipo de coisa você de fato acaba parando o crescimento então tem muitas agora estou com as vendas nessa imagina o que aconteceu acabou tudo hoje acabou tudo hoje se a gente acha que as empresas estão numa crise financeira a gente ainda vai ser uma crise financeira pequena perto de na hora que vier tudo numa tacada só não tem como fazer então eu acho que tem uma questão de fato de sequenciamento nisso então vamos tratar da despesa primeiro por que porque ninguém nunca tratou de despesa no Brasil a despesa no Brasil vem crescendo de forma ininterrupta há pelo menos 25 anos desde que a gente tenha alguma estatística confiável do ponto de vista do governo federal os gastos vêm numa trajetória crescente se a gente for pegar o nível de gasto de União Estados e Municípios é quase 40% do PIB nos 12 meses até junho desse ano a gente estava ganhando 38% do PIB entre União Estados e Municípios em qualquer comparação internacional com um país de renda per capita parecida com o Brasil estamos gastando muito então primeira coisa vamos tratar da despesa para o momento que você consegue equacionar a questão vamos pensar na questão da receita e aí tem espaço para desonerar mexer na estrutura tributária com pouco de sorte recuperar o trabalho que o Beca fez lá atrás em termos de proposta de reforma tributária então não acho inclusive que é uma agenda para esse governo acho que está fora do escopo desse governo e a taxa básica de juros é hora de reduzir vamos lá acho que vai acontecer acho que todas as indicações são nesse sentido quer dizer o Banco Central começou começou timidamente o IPCA teve uma redução agora já é um bom motivo ou não? o IPCA que aconteceu agora acho que é motivo nenhum para mexer ou para subir ou para baixar juros inclusive o que você fizer de taxa de juros hoje não vai influenciar o IPCA que já aconteceu você sempre tem que estar olhando para frente e a gente olhando para frente começa a ver essa perspectiva pela primeira vez desde 2009 da inflação se aproximando da meta então tem lá tem as projeções que o pessoal do Focus faz tem as projeções que o Banco Central faz tem as projeções que a gente faz também lá na consultoria quer dizer a gente está vendo um processo de desinflação finalmente eu acho que a gente tem uma chance razoável de ver a inflação próxima à meta 4,5 e 5 que é um resultado extraordinário perto do que a gente passou então vai acontecer essa queda de juros e eu particularmente quer dizer quando eu olho ali pegar um exemplo do Focus no Focus é a pesquisa que o Banco Central divulga toda semana com as previsões a média das previsões dos analistas a previsão dos analistas é inflação em 2008 em 4,5 na meta portanto em 2018 perdão em 4,5 e juro em 10,75 ou 10,5 ou 10,75 você lembra disso? para final de 2017 acho que 10,5 é um juro alto para 4,5 então eu desconfio que vai cair mais do que isso então ele está falando de um processo de queda de juros que acho que tem agora finalmente as condições de acontecer dado que finalmente o processo inflacionário foi domado as expectativas de inflação voltaram para a meta e aí você tem a oportunidade para o Banco Central operar a política monetária todos concordam com a redução da Selic não é isso? dois comentários pois não é o seguinte William em relação ainda em relação às alíquotas e à renúncia etc o que se promoveu no Brasil realmente foi de uma perversidade do ponto de vista social de estímulo a bem de consumo e a endividamento das famílias fenomenal quando a gente vê o que aconteceu com o investimento em infraestrutura e todas as políticas voltadas para consumo e um oba-oba em função de que havia uma melhora havia realmente uma redistribuição etc o impacto regressivo de não ter infraestrutura básica não ter mobilidade urbana de não ter saneamento é fenomenal quer dizer o impacto sobre o bem-estar das pessoas é impressionante então quer dizer essa renúncia tributária ela foi voltada para bens que não tem um grande impacto do ponto de vista de melhora de bem-estar do ponto de vista da taxa de juros de fato o Banco Central mudou a expectativa o novo Banco Central o Banco Central que assumiu com o governo Temer realmente conseguiu coordenar expectativas e conseguiu ancorar expectativas e levar para uma convergência o que é muito bom na minha opinião nestes nas últimas nos últimos três a quatro meses houve uma leitura errada mas assim ali é no ali é na digamos na na segunda casa decimal houve uma leitura errada da gravidade da da recessão eu acho que talvez um um havia espaço para reduzir um pouco mais a taxa de juros que de fato foi reduzido mas aí é um é um fine tuning que precisa ser mas que teve algum impacto nesse ano de 2016 é isso Rosina você disse essa semana que o Brasil ele tem uma crise de crédito e pode chegar aí até um risco de insolvência não é isso das empresas do setor privado das empresas do setor privado o que foram tirados esse no último ano um trilhão de reais do crédito na economia é isso esse é o grande gargalo nesse momento eu acho que é uma questão bastante grave a gente tem por uma série de razões um crédito crédito é sempre pró-cíclico quando tudo vai bem aumenta a oferta de crédito quando a economia está retraindo a oferta cai é bastante possível não conheço nenhum trabalho na literatura sobre isso mas eu diria que é bastante possível que o crédito no Brasil é ainda mais pró-cíclico então momentos que a gente tem agora de recessão dado que tem muita insegurança jurídica no Brasil infelizmente a lei de falências não resolveu essa questão os bancos acabam sendo ainda mais conservadores então acaba alimentando de certa forma um círculo vicioso também então a gente vê por exemplo empresas que tem ali um problema de liquidez um problema de caixa mas na hora que o crédito seca aí a questão fica mais grave então você pode ter boas empresas que enfim são competitivas mas na hora que não tem crédito realmente vai para um quadro mais complicado e aí com um ajuste vai ter que mandar a gente embora pode acabar tendo que pedir recuperação judicial e tal então hoje a gente está num quadro que a gente não consegue separar o que é empresa que é competitiva que pode sobreviver daquela que deveria naturalmente enfim não sobreviveria ao ambiente econômico mas o meu ponto é o seguinte a crise quando entra essa dimensão do crédito muda a conversa quer dizer a gente já não é um ciclo econômico qualquer não é uma recessão qualquer a gente já tem um quadro muito mais grave estamos na UTI né é e estado bastante grave e aí acho que tem duas coisas que a gente precisa colocar um a política monetária tem um papel sim a política monetária a gente ficou sem opção ano passado era necessário subir taxa de juros porque a inflação era alta por um bom tempo não pudemos cortar a taxa de juros aqui porque a inflação as expectativas inflacionárias não estavam ancoradas então o Banco Central começou a cortar os juros em outubro mas o meu ponto é assim a gente não pode esquecer que a política monetária é isso que ela faz ela deprime mesmo a economia né por isso que é muito importante já que agora existe espaço para corte de juros que esse processo não seja lento porque daí você pode agravar essa situação do mercado de crédito quando eu olho um cálculo que a gente faz na XP de condições monetárias no país hoje que é pegar o que é a taxa de juros do Banco Central desconta o que é a expectativa inflacionária para daqui a um ano e desconta o que seria supostamente uma taxa de juros neutra ou uma taxa de juros de equilíbrio que é aquela que você precisa colocar a economia para deixar a inflação na meta esses patamares que a gente tem de aperto monetário usando por essa métrica são recordes e não é que é a dois trimestres a um trimestre que está sendo a gente está falando já há um ano e meio então é óbvio que tem um custo para a economia parte desse fundo do poço que não chega a gente ainda testando óbvio que tem um componente da política monetária e muito importante e que agrava o quadro de crédito como é que você destrava crédito numa situação como essa pressione spread bancário e aí fica um pouco bola de neve também porque com inadimplência porque não tem crédito você realimenta inadimplência porque inadimplência está alto os spreades bancários sobem então assim essa questão do relaxamento monetário eu acho o seguinte é taxa de juros que vai gerar crescimento de longo prazo no país definitivamente não é a tal da agenda microeconômica mas neste momento a política monetária tem um papel essencial tem é só olhar a grande depressão erro de política monetária às vezes sai caro ministro e aí para voltar esse crédito no mercado o que precisa ser feito eu primeiro estou encantado porque eu concordo com a dona Zena agora 100% não é 95 nem 80 100% porque o que você chama de crise de crédito eu chamo de crise financeira das empresas é a mesma coisa nós temos uma grave crise financeira das empresas e das famílias também quer dizer que precisam de crédito nós temos esse desemprego subiu de 5 para 12 quer dizer desemprego é gente sem trabalho mas e as empresas essas empresas que demitiram toda essa gente é porque estão em péssima situação numa situação muito grave então diante disso é preciso fazer alguma coisa o que a Zena disse muito elegantemente é que é preciso baixar esses juros muito mais depressa o mercado está prevendo uma baixa de 0,5 de meio em cada reunião do Copom cada mês cada reunião do Copom portanto cada mês é pouco é muito pouco desse jeito você não vai enfrentar essa recessão devia baixar pelo menos 0,75 agora já quer dizer por outro lado veja Alexandre você disse que não houve ajuste eu até concordo com você porque a festa que o Temer fez deixa eu acabar eu até concordo com você porque você a festa que o Alexandre que o Temer fez que o Temer fez no começo do governo dele foi para gastar foi para gastar e gastar e gastou agora qual deveria ter sido o comportamento fiscal diante da crise financeira da crise financeira da recessão brutal em que nós estamos qual deveria ter sido a reação fiscal a partir de janeiro de 2015 a meu ver é muito claro você tem uma crise fiscal sem dúvida então é preciso enfrentar essa crise fiscal como? cortando despesa corrente firme e forte e tirando não é de um dia para outro mas tirando todas as gerações possíveis e imagináveis e de outro lado você devia aumentar os investimentos públicos quer dizer e foi exatamente o contrário que aconteceu quer dizer a despesa corrente aumentou como você observou e o corte no investimento público foi muito violento então isso mostra como os governos os governos da república segundo o governo Dilma e o governo Temer estão agravando seriamente a nossa situação e nós temos que começar a criticar mais seriamente isto em vez de ficarmos aqui observando encantados deixa eu fazer um comentário longe de mim defender governo Dilma e governo Temer então deixar muito claro não se trata de uma defesa agora por que será que as despesas correntes cresceram os investimentos caíram por que porque tem regras obrigatórias de aumento da despesa corrente que estão ligadas a questões constitucionais principalmente a questão previdenciária então isso não é novidade nenhuma qualquer pessoa que tem então me surpreende que você faça esse tipo de afirmação porque qualquer pessoa que segue finanças públicas no Brasil sabe que há muito tempo a gente tem feito exatamente isso que é permitir que as despesas correntes cresçam porque elas estão tipicamente associadas a regras que implicam aumento periódico ou consistente da despesa então salário mínimo indexa boa parte dos benefícios previdenciários sobe ele mexe no benefício de prestação continuada que também está ligado ao salário mínimo tem uma uma série de vinculações com saúde e educação então a gente sabe há muito tempo que a margem de manobra no orçamento do Brasil é minúscula hoje o governo tem controle de menos de 10% o governo federal tem controle de menos de 10% dos seus gastos essa margem era pequena já há muito tempo menos de 15% mas ela foi encolhendo porque é exatamente onde foi possível fazer agora então o que a gente tem que fazer é muito claro a gente tem que segurar a despesa corrente e reduzir a despesa aumentar o investimento perfeito todo mundo sabe disso por que ninguém faz? porque as regras não deixam então a gente tem que mexer nas regras então nós devemos mudar as regras e a regra mais importante que é preciso mudar e que deve ser mudada é a regra da previdência sim o que fez o governo com apoio unânime começa aí com todo o apoio etc vai salvar o Brasil esse governo e resolve fazer a emenda do teto quer dizer que absolutamente não tinha nenhuma urgência em vez de fazer a emenda da previdência que essa sim era fundamental agora o que vai acontecer agora esse governo está em pleno processo de desmanche de perda de legitimidade de forma que nós vamos ficar com essa emenda do teto que é uma regra fiscal que eu sou a favor de uma regra fiscal mas não essa quer dizer e vamos ficar sem a emenda da previdência que nós precisamos não, desculpa aí é uma avaliação essa avaliação acho que não faz o menor sentido porque o teto existe justamente para impor para a sociedade a necessidade de trabalhar com a previdência a ideia de que o governo poderia sentar e propor uma reforma da previdência ela iria passar o teto passou fácil em menos de seis meses a gente conseguiu aprovar isso com gasto mínimo de capital político e pôs para a sociedade agora tem que escolher e na hora que tem que escolher tem que escolher então vamos dizer que ah se eu tivesse não tivesse feito o teto tivesse feito a previdência a gente ainda estaria discutindo o começo da previdência não teria feito nada o risco país estava lá em cima as expectativas não estariam ancoradas e o processo de queda de juros não estaria acontecendo então a ideia de que magicamente se eu fizesse não fizesse teto se eu fizesse previdência você estaria bem essa é uma ideia posso fazer deixa eu só eu vou voltar nesse debate no bloco seguinte que nosso tempo realmente se esgotou a gente volta nesse debate o debate está bom esse momento aí está bem bem debatido o tema de reforma previdência despesa investimento já já a gente retorna esse tema aqui vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o debate sobre a economia brasileira e o recente pacote de medidas do governo para o setor você pode participar enviando suas perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre o recente pacote de medidas do governo para tentar reativar a economia você pode participar enviando suas perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter bom bloco anterior você queria entrar no debate não é isso aí né era esse comentário sobre a ordem aí entre a PEC do teto PEC da da Previdência reforma da Previdência a gente sabe que a regra do teto ela não é em si um instrumento de ajuste fiscal é uma forma apenas de você reforçar o cumprimento né impor disciplina fiscal respeitar a restrição orçamentária então obviamente que a reforma da Previdência ela é essencial para que a regra do teto funcione ao longo do tempo porque você tem uma despesa que cresce num ritmo tão alto como o da Previdência e é constitucional é claro que outras despesas vão ter que cair como proporção do PIB para que o crescimento da Previdência para compensar o crescimento da Previdência então enfim todo mundo sabe que a reforma da Previdência é essencial para que a regra do teto ela possa ser cumprida ao longo do tempo apesar disso ministro eu acho que foi adequado primeiro começar pela regra do teto porque que acontece a gente começou esse ano com uma bagunça no país os economistas discutindo se a gente estava caminhando para a dominância fiscal que é quando em função de uma dinâmica explosiva de dívida o Banco Central perde o controle do processo inflacionário era isso o debate o mercado financeiro chegou a precificar a taxa de câmbio em 6 reais para 2018 uma taxa de inflação estimada no mercado nos papéis de IPCA que estavam indo para uma espiral estavam indo para uma taxa de inflação de dois dígitos em 2018 e 2019 então a gente começou o ano com essa bagunça era muito importante o governo estabelecer rapidamente a sua agenda fiscal sua agenda estrutural e entregar algo rapidamente também como a reforma da previdência ela depende de um debate maior com a sociedade afinal previdência talvez seja a política pública que mais afeta a vida das pessoas então por uma questão de urgência de dar um sinal para os agentes econômicos eu acho que foi adequado começar com a PEC do teto que essa já não era tão polêmica era mais fácil para ser aprovada agora é óbvio que o esforço deve continuar para a reforma da previdência Bernardo eu queria falar um pouco da política fiscal voltando para dizer o que é a política fiscal do Brasil nos últimos 20 e tantos anos desde a construção de 88 o que acontece no Brasil desde a construção de 88 que pelo menos no governo federal não existe restrição orçamentária principalmente olhando no prazo a tendência no governo federal é você ter regras que mantém despesas que crescem muito rapidamente como a da previdência sem fazer nada se você não der reajustes falários mínimos despesas de previdência crescem 3,5 4% acima da inflação todo ano e dar reajustes muitas vezes começa a criar despesas que vai ter feito nos outros anos e depois ver como paga para vocês terem uma ideia nos últimos 20 anos a despesa primária não financeira do governo federal cresceu 6% ao ano acima da inflação em média na média cresceu cada ano 6% acima da inflação é óbvio que essa trajetória é explosiva como é que resolveu no passado no passado resolveu basicamente via aumento de carga tributária quando a economia estava crescendo tudo bem quando vinha a crise aquele aumento de despesas virava um problema se resolvia aumentando a carga tributária só que a carga tributária do Brasil ficou muito alta e aí chegou num ponto no governo passado eles resolveram endividando vão ser bem claros aumentou a dívida do governo e vamos ver depois como é que resolve chegou nesse governo e o governo falou não, vou resolver segurando despesa e a PEC do teto vai nesse sentido falou o seguinte olha o Brasil tem que ter restrição orçamentária e desse ponto de vista ela está correta agora vamos ver se a grande questão é que todo mundo sabe que se não tiver a reforma da previdência não cumpre a PEC do teto e sendo bem honesto eu não sei nem se tendo a reforma da previdência dá para cumprir o crescimento zero e aí é um pouco a questão que eu queria falar um pouco de calibragem a gente vinha no Brasil crescendo a despesa 6% real ao ano e aí de repente a gente fala agora é zero daqui para frente será que não é um cavalo de pau forte mais se a gente dissesse 20 anos não é muito é 10 né não é 20 é 10 mas a questão não é ser 10 anos eu acho que 10 anos é necessário porque não fala o seguinte olha vai ser 0% durante dois anos 1% durante dois anos depois 2% aí provavelmente vai ficar mais fácil de encaixar a situação fiscal do Brasil e não seria não teria grandes problemas sobre expectativas eu acho que a gente foi um pouco longe demais do que precisava e segundo esse governo resolveu resolveu fazer tudo ao mesmo tempo ele entrou com uma situação fiscal complicada entrou com problema de defassagem de preços de gasolina de combustíveis de eletricidade e resolveu fazer tudo ao mesmo tempo resolveu corrigir os preços de uma vez os preços dos combustíveis e da eletricidade a inflação foi lá para o céu aí teve que fazer uma política monetária fortíssima o governo Temer agora resolveu cortar o crédito dos bancos públicos rapidamente radicalmente e aí a demanda despenca no país e aí é essa crise que a gente está vivendo então o meu ponto é o seguinte a política de longo prazo do governo está correta podia estar calibrada um pouquinho diferente mas eu acho que está correta no sentido está correta se a gente conseguir passar daqui até 2018 chegar em 2018 eleger um bom presidente vai ter sido maravilhoso vai ter sido essa política vai ter sido perfeita daqui a 5 anos 10 anos todo mundo vai estar comemorando dizendo que foi ótimo agora você faz uma política que você resolveu fazer todos a travada no curto prazo aí a economia não cresce como a economia não cresce agrava a crise política que já tem outros fatores a Lava Jato acrescentando ela muito se a consequência disso for a gente não conseguir aprovar a reforma da Previdência ou então eleger um aventureiro nas eleições de 2018 como presidente aí provavelmente aquela política que podia ter sido um gol de placa vai ter sido uma bola murcha está certo eu acho que tem uma questão de calibragem política econômica tem uma questão de calibragem os objetivos de longo prazo estão corretos a gestão de curto prazo eu tenho dúvidas se é a melhor possível para o Brasil nesse momento pode até ter que seja pode ser até que eu esteja errado e a gente chegue em 2018 e a visita foi ótimo mas o risco é grande Gésner vamos lá encerra esse assunto olha eu acho o seguinte eu acabei de assistir um filme ótimo com o Tom Hanks daquele sujeito que pousou no Rio Hudson sensacional e daí perguntaram para ele olha tem as simulações os computadores permitiam que você voltasse para o aeroporto etc etc tudo bem só que diante de uma situação em que você perde todos os motores tem que decidir rápido e obviamente vai ter solavanco e você vai fazer coisas eventualmente difíceis eu acho que esse governo está considerando um governo que começou interino com todas as dificuldades que herdou um legado horroroso um dos talvez os piores da história econômica está fazendo tem uma agenda bastante razoável nessa agenda bastante razoável é possível a reforma da previdência eventualmente não seja aprovada em nenhum país do mundo é simples aprovar uma reforma da previdência mas aí haverá não só problema com a PEC do teto haverá um problema muito maior quer dizer não simplesmente você quebra todo o sistema previdenciário agora a grande pergunta que se faz é a seguinte é possível ter um driver é possível retomar a atividade econômica o que pode levar a retomar a atividade econômica a única coisa eu gostei de insistir William desculpe ser chato a única coisa que pode retomar é investimento em infraestrutura porque as empresas diante da ociosidade diante de uma demanda fraquíssima não vão ter fábrica nova duplicar capacidade investimento em infraestrutura quando você diz assim é voltar a ter por exemplo leilões de portos aeroportos aeroporto rodovia ferrovia saneamento iluminação mobiliário mobilidade urbana começar por aí é o maior déficit é a tragédia brasileira e a grande oportunidade é a tragédia porque isso tem um impacto brutal sobre a vida das pessoas e a grande oportunidade porque é um enorme mercado a ser expandido eu concordo plenamente com o professor ministro Bresser a questão do investimento é fundamental agora sou muito cético quanto a capacidade do investimento público ocorrer o estado não tem essa capacidade de elevar o investimento dessa forma a gente precisa passar de algo um pouquinho superior a 2% do PIB para mais de 5% do PIB durante mais de 20 anos para que a gente elimine o déficit de infraestrutura para fazer isso é preciso mobilizar capital privado não há outra forma se não fazer isso e para isso não é tanto dinheiro são ambiente de negócios agências reguladoras realmente fortes risco regulatório baixo é isso que precisa ser trabalhado o governo Temer pode dar uma tremenda contribuição nessa passagem vai ser um processo de vários governos perfeito vamos para mais um rápido intervalo voltamos já já para o quarto e último bloco do debate sobre o recente pacote de medidas do governo para tentar reativar a economia você pode participar em vendo suas perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco do debate sobre a economia brasileira e o recente pacote de medidas do governo para o setor eu vou introduzir aqui um tema que é polêmico que é ver só o Fernando Raimundo e também o Luiz Caruso Júnior estão dizendo aqui é possível recorrer às nossas reservas no exterior para socorrer algum setor econômico conforme sempre defendeu lá o Aito Soares da bancada do Jornal da Cultura lá Alexandre Schwarzman 370 bilhões de dólares nós temos lá nas nossas reservas não dá quer dizer e por que essa é uma ideia na verdade ela é recorrente eu estava comentando lá em 93 94 o ex-ministro Delphine Neto quase convenceu o presidente Itamar Franco a queimar uma parte das reservas lá para basicamente atender um programa de gastos públicos que ele achava que seria essencial mas nem o Itamar caiu nessa é revelador mas é o seguinte eles estão em dólares se você quer gastar no Brasil você não pode gastar em dólares você tem que vender esse negócio você vai vender mercado vai pegar os reais e vai vai basicamente usar esses reais para alguma coisa então tem um efeito obviamente sobre taxa de câmbio você vender lá um caminhão de reserva mas ele é não é diferente de se endividar você pode você podia pegar esse reais se endividando pego mais dívida e vou lá e faço gasto público ou eu vendo o meu patrimônio quer dizer é a mesma coisa eu posso pegar um dinheiro no banco ou posso tirar o dinheiro que eu tenho aplicado e gastar de uma forma ou de outra eu estou ficando liquidamente mais pobre mesmo pagando a sua dívida? acho que daria para a gente pensar numa coisa mas não é exatamente nessa linha você pode falar não eu tenho mais reserva do que eu preciso está com 370 bilhões de reserva a gente faz ali tem algum nível alguém vai chegar assim não o nível ideal é 250 sei lá se é mas vamos dizer para a hipótese aqui que seja a gente tem 120 bilhões a mais então a gente pode eventualmente se livrar disso vender obviamente que você vende isso você recebe os reais você pode recomprar a sua dívida você reduz a sua dívida então tem ali um impacto em que você reduz a sua dívida então você não precisa ter um superávit tão alto porque a dívida está um pouco mais baixa mas é um efeito que é temporário e segundo a gente não sabe se é 250 bilhões ou 370 na situação que o Brasil está hoje hoje quem está vivendo que tem ameaça de crise fiscal que tem o risco país que ainda é levado eu não estaria nem um pouco seguro de reduzir meu nível de reservas eu acho que o nível de reserva é muito caro é custoso mas boa parte do que a gente conseguiu mais ou menos segurar da economia brasileira vem disso então lá na frente quando a gente arrumou a casa a gente discute isso mas até arrumar a casa deixa as reservas lá depois o que ministro Bresser o senhor quer acrescentar aí a esse assunto desce em conta corrente não é isso? eu quero discutir esse assunto eu estou basicamente de acordo com o Alexandre entretanto toda vez que alguém me pergunta se devemos usar essas coisas eu digo não mas por quê? porque nós temos medo de crise crise de balanço de pagamentos crise em que em que o Estado não pode emitir para pagar porque é crise em dólar e o que aconteceu no mundo? depois da crise da Ásia em 96 e depois da nossa crise em 98 2002 não só o Brasil e muitos outros países passaram a aumentar fortemente as suas reservas agora o que o que as pessoas não percebem é que nós devíamos ter reservas muito menores por que que nós precisamos de reservas tão altas? porque nós temos um déficit em conta corrente porque nós planejamos ter um déficit em conta corrente absurdamente alto quer dizer eu vejo os economistas brasileiros falarem todos os dias um dia sim um dia não que eles são contra o déficit público eu estou junto com eles eu sou a favor da responsabilidade fiscal sempre fui ponto final agora por que que eu não sou também a favor da responsabilidade cambial? porque eu quero eu não quero déficit público mas déficit em conta corrente eu quero por que não? é poupança externa nos contam lá de fora poupança externa? coisa nenhuma quer dizer isto financia fundamentalmente consumo porque quando você tem um déficit em conta corrente isso foi uma descoberta que eu fiz há algum tempo e está no centro das minhas ideias sobre o tal do novo desenvolvimentismo o que eu descobri é o seguinte que para cada há uma relação direta entre a taxa de câmbio e o déficit em conta corrente de forma que quando nós nos colocamos um déficit em conta corrente de 3% como meta e chegamos e ficamos em torno disso a nossa taxa de câmbio é necessariamente apreciada inviabilizando as empresas e ao mesmo tempo exigindo que nós tenhamos enormes reservas agora se nós disséssemos não quero déficit em conta corrente o Brasil no meu entender devia ter um superávit em conta corrente de 1% não zero devia ter 1% não dá para explicar aqui por que 1% quer dizer se nós tivéssemos esse 1% aí nós a taxa de câmbio estaria no lugar certo o país estaria sem uma desvantagem competitiva brutal que as empresas tem aqui no Brasil desde 1990 quer dizer e então nós teríamos condições de crescer muito mais rapidamente sem essas absurdas reservas Gésner olha eu acho que esse é um tema que a gente precisa olhar com cuidado o seguinte eu tento discordar das duas propostas que são colocados primeiro sair gastando reserva ninguém falou ninguém falou eu não disse isso muito pelo contrário faz favor eu não estou dizendo que o Bresser disse isso essa é uma proposta o PT por exemplo vivia defendendo para gastar todas as reservas não tem o menor sentido outra coisa eu acho o seguinte se você tem algo que você aplica 1% vou falar em números grosseiros e tem um custo da dívida superior a 10% é um custo de oportunidade brutal é um custo por isso que eu falei que o custo da reserva então acho que a gente deve pensar qual é o nível ótimo de reservas se você pode ter uma pólice de seguro que custa 10 mil você não vai querer pagar 15 mil pela pólice de seguro nós não queremos uma crise cambial a gente quer um determinado nível de reserva agora esse nível de reserva ele não precisa ser tão alto quanto ele é hoje ele pode ser menor o que fazer nós calculamos como a base de 20 países emergentes chegamos a 92 bilhões de reservas excedentes você poderia ter você poderia bater dívida você poderia ter fundo para estabilização cambial e você poderia ter aplicações com fundo soberano com aplicações em projetos consistentes que tenham uma taxa de retorno que mantenha esse fundo bastante viável quer dizer é algo é algo para fazer com parcimônia com cuidado e com ciência agora eu acho que não dá para a gente nem sair gastando e nem falar assim olha não, não vamos acumular o máximo possível isso é uma coisa eu também não falei isso eu falei que essa discussão toda eu só estou achando atenção para depois esse é o ponto inclusive eu gosto da eu gosto da metáfora da pólice de seguro eu já usei bastante agora no caso do Brasil não é o caso de qualquer país porque a gente em geral é grande quando a gente fala em pólice de seguro em geral o nosso risco independe do tamanho da nossa pólice o risco de bater o carro é mais ou menos o mesmo independentemente do valor da tua pólice o nível de risco que o país passa não é independente do nível de reservas que a gente tem se a gente tivesse um nível de reserva mais alto a gente estaria com um nível de risco mais alto a gente estaria com os dois motores queimados eu concordo esse que é o ponto só para se eu posso complementar essa história assim déficit de conta com ele é uma identidade macroeconômica básica é poupança e investimento você poupa pouco e nós poupamos pouco e não é nem tanto o setor privado que poupa pouco nós poupamos pouco porque o governo brasileiro gasta muito o governo brasileiro gasta muito a gente tem pouca poupança se você tenta subir um pouquinho o que seja o investimento isso vira déficit tem uma relação não sei se todos os estudos brasileiros teve a oportunidade de plotar o nível de investimento contra o déficit de conta corrente é absolutamente linear é lindo você começa a aumentar o investimento com a proporção do PIB e ter um superávit de conta corrente cai e vice-versa então você pode escolher ter um déficit de conta corrente baixo vai ter um déficit de conta corrente baixo como a gente tem poupança baixa também vai existir muito pouco e vai crescer muito pouco não é por acaso que o Brasil cresceu mais eu mostrei já há uma alta taxa isso é a tese da poupança externa que eu disse a poupança externa financiando investimento a poupança externa que é o déficit de conta corrente financia consumo no Brasil há uma alta taxa o pedaço financia consumo o pedaço financia investimento é uma questão de olhar para os dados o que os dados me mostram se fosse verdade o que você está falando Bresser você não veria uma relação negativa entre a taxa de investimento e o saldo em conta corrente essa relação existe não existe essa relação absolutamente não estou nem dizendo que essa seja uma relação de causa e efeito provavelmente está mais que verificado que quanto maior o déficit de conta corrente mas a relação existe e é negativa quanto maior o investimento maior o déficit de conta corrente está mais que verificado que quanto maior o déficit de conta corrente menor o investimento desculpa menor o investimento é uma questão de olhar os números mostram o contrário e mais apreciado eu posso pegar aqui e mostrar o gráfico para vocês eu mostro o gráfico vamos lá eu vou propor agora um desafio para a gente encerrar o programa o programa está chegando ao final aqui faltam sete minutos apenas como eu estou aqui com cinco grandes economistas e o presidente Temer deve estar assistindo o programa eu gostaria que os senhores fizessem uma consultoria gratuita para o presidente Temer para com alguma proposta qual a proposta você destacaria por exemplo para para aquecer a economia a curto prazo Zéia a curto prazo é a curto prazo o brasileiro está lá 12 milhões de desempregados com com pouco dinheiro no bolso faltando comida na mesa é que eu acho que não precisa de conselho para o presidente a gente tem uma administração de política econômica e enfim temos aí uma um espaço importante para corte de juros o tamanho desse espaço vai depender do sucesso do governo em aprovar a reforma da previdência então é claro que essas coisas estão conectadas se amanhã a gente tiver uma frustração espero que não em relação ao que vai ser aprovado claro que o espaço para cortar juros vai ser menor daí é uma questão não só de calibragem de política monetária mais do que isso é discussão do fôlego desse movimento eu acho que eu sairia dessa questão de curto prazo porque na verdade não existe se a gente tentar fazer fórmulas do passado eu vou dar o conselho contrário que assim o presidente não repita fórmulas do passado de jeito nenhum e acho que o foco tem que ser na agenda microeconômica eu coloquei isso lá no primeiro bloco a gente não sabe fazer política microeconômica no Brasil a gente ficou a nossa academia inclusive o tempo todo só discutindo macroeconomia nós não sabemos fazer política micro e que é mais difícil porque não tem ali o livro texto né Gessner é cada caso um caso você tem que procurar experiências de sucesso e tentar aprender com essas experiências então mas eu acho que é aí que tem que ser o investimento e não é uma agenda de ministério da fazenda não é uma agenda ampla com o ministério da justiça o planejamento as várias áreas então acho que precisa seria muito muito interessante o governo traçar de fato um plano de ação para essa agenda microeconômica com diagnósticos claros e etapas a serem perseguidas acho que essa estruturação é importante agora tem um comentário que eu gostaria de fazer que não diz respeito a política econômica mas eu acho que é um ponto importante hoje no país a gente está numa confusão institucional no país eu sinto falta de verdade de um poder moderador a impressão que dá é que a gente tem um tipo de um populismo neopopulismo nem sei que nome dá para isso em que parece que todo mundo está procurando o holofote e a gente está numa confusão institucional então eu assim esse é um tema que me deixa preocupado então acho que precisava ter mais diálogo entre os poderes Bernardo a gente tem um minuto para cada um agora que sobrou vamos lá não tem é porque o tempo desgotou mesmo em termos de recomendação no curto prazo eu fico com a Zena eu acho que na política humanitária sejamos prudentes mas não excessivamente conservadores no médio prazo eu fico em parte com o Gessner acho que sim é uma agenda de investimentos em estrutura é muito importante acho que no médio prazo reformas microeconômicas que podem ajudar são aquelas que reduzem segurança jurídica no investimento eu dou aquele exemplo da guerra fiscal do ICMS poderia ter um efeito positivo e no longo prazo acho que é a agenda de aumento da produtividade do Brasil e aí eu vou vender um pouco o meu peixe eu acho que de um horizonte dos próximos 10, 15 anos provavelmente o que teria mais efeito é uma boa mudança no sistema tributário brasileiro a gente tem boas referências internacionais sabe o que deve ser feito tem dificuldades políticas mas a gente tem que enfrentar elas e nós temos que fazer nós estamos falando aí em algo que pode aumentar o potencial de crescimento do país de meio a um ponto percentual durante uns 10, 15 anos acho que é bastante relevante em termos de longo prazo para o país Gessner no curtíssimo prazo a redução dos juros tem um certo espaço com moderação para a redução dos juros estimular a atividade econômica e criar dá um choque de credibilidade sobretudo fortalecendo as agências reguladoras as condições reduzindo o risco regulatório e as condições para o investimento em infraestrutura no plano federal no plano dos estados e dos municípios Alexandre rapidinho se fosse para dar uma recomendação insista garanta que a reforma da previdência vai passar e da melhor forma possível acho que se conseguir fazer isso obviamente não é uma recomendação economista se conseguir fazer isso acho que tem tem um pote de ouro no fim desse arco-íris a gente tem condição de cortar os juros de uma maneira muito mais forte do que a gente conseguiu até agora obviamente eu compro totalmente a história de um pacote de concessões que enfim está sendo cozinhado eu gostaria muito de ver esse pacote materializando num futuro próximo ministro Bressa eu entendo que no curtíssimo prazo o que é preciso é que o Banco Central baixe os juros não a 0,50 mas a 0,75 por mês nos próximos meses segundo que o Ministério da Fazenda cuide de arranjar um sistema de crédito de atendimento a crédito urgente maior do que foi feito são essas duas coisas que são as mais urgentes e eu concordo que é muito importante nós termos investimentos na infraestrutura muito bem infelizmente nosso tempo acabou eu agradeço a presença de Luiz Carlos Bresser Pereira do Alexandre Schwartzman da Zeyna Latifi do Bernard Arapi do Gessner de Oliveira e do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço também a você que nos acompanhou até agora boa noite e uma ótima semana a todos a todos a todos a todos que cuidem a todos a todos a todos a todos e a todos